17 projetos de estágio foram premiados. O prêmio IEL reconhece as melhores práticas de estágio de estudantes, instituições de ensino e empresários do Estado. Não é simplesmente um prêmio que reconhece uma boa vontade ou um esforço. A gente também valoriza o esforço, mas muito mais do que o esforço, a gente reconhece o resultado. Então, quando o estagiário é reconhecido, ele é reconhecido por um projeto que ele implementou, que ele estruturou, que ele pensou, que ele implementou e que teve o resultado mensurado. O projeto do Vitor, estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, rendeu a ele o prêmio de estagiário destaque. Eu fazia a verificação de serviço em obra e eu via a necessidade de ter uma tecnologia que ajudasse a gente a melhorar esse procedimento. O aplicativo auxilia na verificação de serviço, auxiliando principalmente o mestre de obras, os encarregados, a fazer essa verificação, sem precisar ficar preenchendo milhões de papéis, que realmente tem um acumulo muito grande, tem uma perda de controle muito grande. Então, esse aplicativo ajuda muito nisso. O Flávio recebeu dois prêmios de destaque em primeiro lugar. Foram dois prêmios que eu consegui ganhar hoje. Foi o prêmio do estagiário destaque, pelo sistema FIEG, e também pelo prêmio do estável e é o social. Não é um prêmio que eu ganho, é um prêmio que eu tenho a possibilidade de exercer minha responsabilidade social. Por isso eu me empenhei tanto nesse trabalho. A premiação já acontece há 15 anos. E no ano passado, quatro finalistas foram classificados para a etapa nacional. E um deles ganhou na categoria principal, de estagiário destaque. E hoje, bem formado e bem empregado, né? Isso mesmo. Agora, já com quase um ano contratado, dei sequência ao meu estágio, hoje efetivado na mesma empresa em que desenvolvi o meu projeto. Estou aí completando já dez meses, já. E cada dia melhor. O prêmio, com certeza, contribuiu para esse processo de crescimento lá dentro. E hoje, ainda colho frutos. O IEL Goiás está entre os três maiores encaminhadores de alunos para o estágio no Brasil. De janeiro a maio deste ano, o Instituto já encaminhou cerca de 11 mil alunos. E o estágio é parte fundamental na carreira de qualquer profissional. O estágio é muito importante no desenvolvimento pessoal e profissional do estagiário. É a oportunidade que a gente tem de aliar o conhecimento adquirido oriundo a graduação e aplicado no mercado de trabalho, aplicado na carreira profissional em si. Segundo dados divulgados pelo IBGE, no último dia 16, apesar da alta taxa de desemprego em Goiás, faltam profissionais qualificados no mercado de trabalho. Tem muitas vagas para mão de obra qualificada. E nós não temos aí essa mão de obra. Então, nós estamos chamando as grandes empresas, as médias, e dizendo o que você precisa e que tipo você precisa. Que eu vou fazer, nós vamos fazer mão de obra qualificada sob medida.